Bom dia, entrevista pré-jogo com o técnico do Vitória, João Bursi. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Sempre perguntamos como foi a preparação do elenco para mais uma decisão. Mas a minha pergunta hoje é, como o João Bursi se prepara para esses momentos de tensão tão decisivos? Boa tarde, Hilton. Hilton, o João Bursi encara todos os dias como decisivos na minha vida de um modo geral. E aqui no Vitória não é diferente. Quem acompanha aqui o dia a dia sabe que o João Bursi chega às 6h20 da manhã e sai 5, 6h da tarde do clube. Eu vivo intensamente o clube, eu vivo todos os momentos, todos os detalhes. Chego em casa, eu recebo material da análise de desempenho e estou sempre buscando algo para melhorar, algo para ajustar, algo para fazer com que os atletas possam evoluir. Então, para mim, todos os dias são decisivos e dias como esse são encarados com ainda mais detalhes, com ainda mais atenção, para que a gente possa ter todos esses momentos bem definidos, treinados e ajustados para fazer bem feito no jogo. Daniela Leone, do Jornal Correio. Qual a importância de ter Rafinha de volta ao time num jogo decisivo como esse de domingo? Bem, Daniela, o Rafinha demonstrou já durante toda a competição, é o nosso artilheiro, é um cara que tem demonstrado durante toda a competição a sua competência, tem feito os gols, acabou se lesionando, mas em todos os momentos, nesses dois momentos de lesão, ele ficou aí na concentração, se preparando, se ajustando, se recuperando junto com o nosso departamento médico e agora está à disposição e pronto para nos ajudar. É um atleta importante e que a gente conta muito. Anderson Matos, da Itapuã FM, perceba que o Vitória, nas últimas partidas, tem tido dificuldade na transição ofensiva e, principalmente, no segundo tempo do último jogo, não conseguiu concluir essas ações. Com o Rafinha de volta, isso será corrigido? Verdade, Anderson. É algo que a gente trabalhou muito essa semana, ajustou, recuperar essa bola e sair com mais velocidade. O Rafinha já estava adaptado também a fazer esse tipo de situação, mas todos os outros atletas também a gente estimulou durante a semana. E a gente faz isso, né? Cada jogo nos dá algumas situações que a gente tem que ajustar durante a semana e a gente tem feito isso. E agora estão preparados para melhorar esse quesito e outros também. Outra pergunta do Anderson Matos. Há muito tempo, bem antes de você voltar, percebo que as bolas aéreas defensivas têm sido o elo mais fraco do Vitória. Mudar o tipo de marcação nesses momentos seria a solução? Bem, a gente tem trabalhado. A gente sabe que, em alguns momentos, a nossa bola parada não funcionou, mas a gente tem trabalhado muito, ajustado. Cada jogo tem um tipo de dificuldade na bola ofensiva, ou uma batida fechada, ou aberta, ou algum atleta em específico que tenha uma força maior nesse tipo de situação. E a gente tem que estar ajustando, treinando, para que a nossa bola parada possa funcionar da melhor maneira. Sou Newton Santos, do site Destaque 1. O jogo deste domingo é encarado como uma espécie de revanche por certa parte da torcida. Como você analisa esse confronto? Não, da nossa parte, a gente trabalhou muito durante toda a semana, com muito foco, com muita dedicação, como a gente encarou todos os jogos da competição. É o jogo da nossa vida e a importância de fazer um grande jogo, conquistar a vitória e dar um passo rumo ao nosso objetivo. Então, tudo isso ficou para trás e a gente está focado somente em fazer o nosso desempenho dentro de campo, para colher os frutos daquilo que a gente vai desenvolver durante a partida. Fábio Almeida, da Band News FM. Cada jogo tem suas particularidades. Mas os 5x1 no jogo em Florianópolis é um aditivo para a vitória no domingo? Cara, isso aí já é algo que ficou no passado. A gente já está focado no que tem que fazer, trabalhando, se dedicando. Focado que nesse jogo a gente vai trabalhar muito forte para executar tudo aquilo que a gente tem feito durante a semana. Foi uma semana muito produtiva, uma semana de muita intensidade, de muita cobrança entre nós mesmos, para que a gente possa chegar aqui e dar essa alegria para o nosso torcedor. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. O torcedor rubro-negro está confiante no acesso. E qual é o sentimento dos jogadores e da comissão técnica? O mesmo. Estamos muito confiantes pela semana que fizemos. Confiantes porque o nosso torcedor vai estar aí conosco, nos apoiando. E isso faz total diferença para que a gente possa, dentro de campo, corresponder, correr, se dedicar, para que a gente possa dar essa alegria para o nosso torcedor. William Falcão, do jornal Massa. Bussi, depois daquela partida irreconhecível em Florianópolis, o Vitória aparentemente resolveu o problema defensivo, já que não sofre gol a dois jogos. Porém, o ataque parece ser um problema para o rubro-negro, que o Solva lançou a rede duas vezes, nesses quatro jogos da fase final. Não só optou por dar uma atenção maior à parte ofensiva nos treinos dessa semana? Verdade, Gabriel. William. É o William. Verdade, William. Em relação à situação da parte defensiva, eu acho que cada momento a gente tem que estar trabalhando como treinador, ajustando as dificuldades. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha dificuldade de estar fazendo os gols, ajustamos, começamos a fazer os gols. Esse momento foi uma atenção maior na parte defensiva, e ajustamos, e novamente essa semana voltamos a dar uma atenção de novo na parte ofensiva, para que a gente possa estar equilibrando tanto parte defensiva como ofensiva, para que a gente possa funcionar como equipe. Para finalizar, uma pergunta de Gabriel Galindo, do Galáxicos Online. Bussi, que diferenças você enxerga no Vitória atual em relação àquela equipe que foi goleada no Orlando Scarpelli? Bem, Gabriel, foi um jogo atípico, e a gente tem que, e já ficou no passado, a gente tem que focar no que a gente está fazendo durante toda essa semana, semana muito boa, semana de muita entrega, de muita vontade, de muita dedicação, e estamos todos preparados aí, com ajuste amanhã ainda, teremos ainda mais um treinamento, para que esteja tudo preparado, para que a gente possa fazer um grande jogo, com o lado do nosso torcedor, que nos apoia, que vibra, que nos estimula a correr bastante, a se dedicar bastante, para que a gente possa dar essa alegria para eles.